Fala, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vamos pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, ó, nós vamos lá comprar as coisinhas da sacolinha surpresa, que é a parte que eu tava mais ansiosa, gente. Pra mim, a melhor parte de festa é a parte de montar, comprar as coisas pra sacolinha surpresa. Então, nós estamos indo lá. Eu vou gravar todinho pra vocês. Vai sair agora eu, o Brenda, minha mãe e o Mike. Minha mãe vai fazer o Sirius e nós vamos lá comprar as coisas. Até então, eu ia em Friburro comprar, gente. Só que minha cunhada trabalha com festa e ela disse que não tá compensando sair de bons jardins pra ir lá comprar. Então, a gente vai comprar por aqui mesmo. Me indicaram ali na Buracada, falam que tem uma fábrica de doces. E aqui em bons jardins também, lá na Price, serve alguma coisa assim? Bom, Price. Também tem um preço muito bom e a gente vai rodar lá, gente. Tô empolgada, entendeu? Se eu pudesse, eu botaria de tudo, gente. Tudo mais um pouco. Dá um sacão pra criança, assim. Mas o pobre, ele tem que entender que ele não tem dinheiro. Ele não tem condição. Porque o pobre é assim. Eu falei aqui em casa, gente. Ele faz a festa hoje, a criança vai estar fazendo três festas e nós ainda vamos estar pagando a festa de um ano. Porque o pobre ele não tem o limite. Era pra ser só um bolinho, entendeu? E ele se empolga. E assim estamos nós, gente. Eu, então, tô me empolgando de uma tal forma que eu não quero nem ver. Aí quem vê de fora assim, acha que ah, tem condição. Não tem condição não, meu povo. O pobre gosta de fazer graça, entendeu? Então não se empolgue. Mas, enfim, tamo indo lá agora. Vou juntar um vlog no outro, gente, pra ficar uma coisa bem completa, não ficar um monte de coisa picadinha. Então eu vou juntando. Aí hoje vai estar aí pra vocês aí o vídeo de ir lá comprar as coisas, mais um outro vlog. E assim vai indo com os preparativos da festa, tá bom? Agora venho lá. Estou prontinha aqui já. Minha mãe vai fazer os cílios. Esquenta ali. A mãe da cria. A cria foi pra casa do pai. Só volta sexta-feira. Então vai dar pra dar uma ajudada que aí a gente consegue focar totalmente na festa, né? Porque ele, gente, é uma criança que não para. Com o Lourenço aqui... Com o Lourenço aqui não dá pra fazer nada. Porque ele mexe em tudo, quer comer tudo. Mas, enfim, tamo indo lá comprar as coisas da sacolinha. E vamos gravar tudo pra vocês. Mas antes, ó, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir a gente lá na rede vizinha que estamos sempre postando conteúdo por lá. Agora, bora pro vídeo. Então, gente, exatamente... Três dias pra aniversário? Hoje é quarta? Três dias pra sábado. Três dias? Três dias pra aniversário. O aniversário é no sábado e hoje é quarta-feira. Então vai ser uma correria daqui pra frente só pra trás. Aí a gente tá indo lá e vamos ver se a gente já consegue. Já enchei sacolinhas hoje mesmo. Vou gravar tudinho pra vocês. É, tem que conseguir. Aí a gente tá indo lá. Paramos aqui rapidinho pra poder comer, gente. Eu sou aquele tipo de pessoa que sai de casa pra comer enroladinho de salsinha. O brando tá ali no salgado dela. Aí eu pedi um suco de maracujá. E a gente vai comer aqui pra depois ir lá pra... pra loja comprar as coisas. Porque eu não comi nada hoje, gente. Você acredita? Primeira refeição do dia. Já é um mês de pouca. Aqui no mercado, gente, buscar a caixa de Guaravita. Que aqui tá saindo 23? É. 23,76. A gente veio comprar a caixa aqui. Se bem que a gente nem sabe quando que tá lá no outro. Mas aqui normalmente costuma ser o mais barato. Aí, enquanto o Maicon tá resolvendo algumas coisas ali, vamos pegar a caixa fechada, né? Lá na frente fica. Ali tem? Tem que andar rápido. Aí, enquanto o Maicon tá resolvendo as coisas lá, a gente já compra aqui a caixa do Guaravita e depois vai pra lá só pra comprar os doces. Aqui, gente, tá saindo 23,76 a caixa. Cada unidade tá saindo 99 centavos. Eu preciso de 30, né? E você precisa de quantos? 45. Olha o celular aqui, querida. Vem, 24? É. Você pega 30 avulsos. É, 4, 6 avulsos. Uhum. Até aqui, gente. Vão ser 3 caixas. Eu vou pegar mais 6 avulsos. Que aí completa... Tanto faz? Completa as 30. 3 caixas de Guaravita, gente. Aí eu vou pegar mais 6 avulsos. Ou posso pegar até mais, né? Porque eu tomo também. Vou pegar mais aqui. 6 avulsos. 2. Tá por causa da minha unha, gente. Tô pegando devagar por causa da unha. Eita. 6. Aí aqui tem pra sacolinha. Se não me engano, eu nem tô bebendo tanto Guaravita. São 24. Ih, mais de 70 Guaravita. Agora vamos pagar e vamos partir lá pra outra loja. pra poder comprar os doces. Coitada. Pode ficar aí, meu filho. Não é maluca? Eu vou guardar uma notinha de tudo. E no final eu faço a soma pra ver quanto que eu gastei no total com as sacolinhas, entendeu? Aqui, gente, uma casa de doces aqui no centro pra gente só ter uma noção dos preços, ó. Aqui os pacotinhos de bala. Tem quantas unidades? Não tem. Essa de hortelã também é boa, mas a gente vai dar uma olhada aqui e depois vir na outra pra fazer a comparação. Essas de jubinha aqui é boa. Vem 24, eu preciso de 30. Acho que eu vou levar uma caixinha de jub... Será que vem de avulso? Seis? Acho que vem. Velhice, vem. Acho que eu vou levar uma caixinha de juba dessa aqui, ó. Dessa daqui, ó. Levar dessa rosa. Deixa eu ver mais o que. Fini tá saindo a 12 reais o pacote. Ah, essa daqui é melhor. Vem quantas unidades aqui? 12, cara. 12. Mas é mais gostosa. Eu acho que tá num preço bom, mas o medo de... Fiz original lá no coisa, tá fazendo a 10, eu acho. Tá fazendo a 10? Acho que tá, eu sei o que. A gente tá tendo a noção aqui dos preços pra saber o que vai comprar em cada lugar, gente. Entendeu? Porque o pobre, ele busca preço. Ah, eu não sou fã de paçoca não. Mas não vou comer? Mesmo assim, não bota coisa boa. Deixa eu ver o que. Acho que só isso que dá pra que... que a gente vai ver aqui, né? Outra loja agora, meu povo. Aí vamos comprar aqui, começar comprando descartado. Na verdade, o Beno até já pegou. Pegou... Quatro. Cinco... Sacola de copo descartado. Vem 100 unidades em cada. Tá saindo a 7,90 cada uma. Ela pegou 5. E o guardanapo tá saindo a 1 real, que você falou? Tá saindo a 1 real. E vem, deixa eu ver. 50. Vem 50 unidades. A gente vai ver aqui a quantidade que a gente vai pegar. Porque tudo é no cálculo, gente. Pra não faltar. Vou dar 60, tá bom. Vai pegar quantos? Cinco. Quinze. Quinze? Eita! Vai pegar... É torta, bolo. Quinze... Coisa de... Quantos aí? Três. Cinco. Coisa de guardanapo, gente. Que é pra torta, pro bolo, entendeu? E o povo lá come bem. Então é o melhor sobrado que faltar. Vamos pegar o prato, os pratinhos pro salgado. Vai levar 20 sacolinhas dessas? É. 20 sacolinhas dessas. Tá saindo a 1,90 cada, gente. A gente vai levar do azul escuro, que combina mais com a festa, né? Oi? Dez. Falta mais dez. Oi, tudo bom? Ó. Um, dois, três, quatorze, quinto, dez, seis, sete, 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 caraca. Fica cagada. Aí vamos levar essa quantidade aqui de pratinho. Há duas caixinhas dessa... Eu mostro aqui, né? Vou levar duas caixinhas desse chiclete aqui, gente. Tá saindo a seis reais a caixinha. Aí vou levar um de uva e um de tutti-frutti. Tá num preço bom, ó. Tá num estalinho também, gente. Já tá num preço bom. A caixa tá saindo por trinta reais. E isso daqui as crianças lá adoram. Gostam muito, tá? Sério. Eles vão amar isso daqui, ó. Tá num preço bom. Isso daqui é da caixinha, né? Tá compensando. Aí como vai sobrar 20 daí? Não? Não. Então raja. Eu vou botar aqui. Estalinho também. A linha aqui também, gente. Ela é maravilhosa. Nossa, eu comia muito. Até hoje, se eu achar, eu como. Ó, e tá num preço bom o pacote. Só não dá pra mim saber a quantidade que vem. Mas eu creio aqui que... Mais cinquenta balinhas deve ter aqui, será? Aí eu não sei se eu levo dessa ou essa daqui de paçoca. Ó, essa de paçoca aqui é... É relíquia também, né? Tô na dúvida. Dentinho e a minha outra. Aí eu vou escolher, né? Tô colocando tudo aqui na caixa. Um ano pra escolher as coisas, mas pouco a pouco vai saindo. Deixando o meu momento. E trocar a caixa de chiclete, gente. Achei isso daqui muito mais interessante. Aí eu vou levar esse. E esse daqui também, ó. Cadê? Que é do zóio. Olha. Bem mais interessante do que aqueles que eu tinha pegado. Aí eu vou levar uma dessa. E uma dessa que aí dá pra colocar mais quantidades em cada uma também. Coloco duas em cada. Ó. E é diferente. Olha esse daqui. Aqui, gente. O Brenda pegou jujuba pra poder colocar nos... Deixa eu colocar onde? Pode gravar tudo. 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 Na caixa acrílica e no coiso. Na caixa acrílica e no estubete, né? Aí pegou duas sacolas dessas aqui, ó. Da azul. E uma dessas coloridinha. Aí... É... Coisinha pra gelatina. Você pegou copinho também? Coisinha. 400 colherzinhas que você pegou? Quantos? 300 colherzinhas, gente. Tá 150 cada pacote. E uns copinhos pra poder fazer gelatina. Colocar gelatina. Vamos ver o preço da sacada. Não, aqui não vai ter uma sacada. Não é impossível. Eu vou pegar depois. Sando, gente. Aí eu lembrei dela de pegar esse negocinho aqui pra colocar no baldinho. Pra fazer o laço. E tá baratinho. E parece que vem bastante, ó. Umas duas dessas aqui eu acho que dá pra colocar. Tô vendo aqui agora o plásticozinho pra colocar o baldinho. É, isso mesmo. Mas tem um fandango e acho que cabe, né? Cabe. Esquece aqui mesmo. Aí você ainda conta? Não, isso aí eu escolho a quantidade. Ia ser baratinho o peso ali. Quero 25. Aí aquele ali eu peguei dois. Só dois mesmo? Precisa de mais. Deixa dois dar. Então vamos fazer a fitinha aqui. Vamos já da loja. Aí nós pegamos algumas coisas nessa loja ali. Algumas coisas? Não, quase tudo. Aí pegamos algumas coisas pra sacolinha aqui. E agora a gente vai pra outra loja. Que indicaram pra gente lá na rede vizinha. Que falavam que tem um preço muito bom. Porque nessa daqui, gente, eu não achei tanta variedade de coisas. A gente vai pra lá pra ver se encontra mais variedade. Se caso não encontrar, a gente volta e vê o que consegue comprar nessa daqui mesmo. Pegando as bolas agora, gente. O Brenna tá vendo ali quais são... Seis pacotes azubiques. São os tamanhos. São quantos? Seis. Número oito. Essa. É, essa aí. Oito pacotes dessas daqui. Tá quanto cada um? Onze reais. Essa aqui é a lisa. Tô rolando. Essa. É a azubique que ela pediu? É nesse tom aí, não? Sim. Deixa eu ver. É o tom do Pequeno Príncipe? Acho que é esse daqui. Azul, coloquei... Não tem a azubique, não. Azul turquesa. Tem oito. É, tu tá, né? Eu acredito que seja. Azul royal. Azul claro. Bique não tem, não. Azul bigu. Deixa eu ver. Ela botou a opção? Cobalto. Ali, aqui tem? Tem oito. Cadê ali? Cobalto agora, gente. Aqui, cobalto. Aqui é oito que ela quer. É oito? É oito. Ai, meu Deus. Não tá na mão. Cobalto. Cobalto. Isso daqui é com o tamanho sete. Vamos achar oito. Tá lisa, é redondo essa aqui. Qual que é essa? Coelho. Redondo, tamanho... Pantanela. Aí a menina pediu pra levar dois pacotes desse daqui, gente. Que é o dourado, metálico, tamanho cinco. Acho que é esse daqui mesmo. Deixa eu ver. Não tem o tamanho da cor, mas eu acho que é isso. Aí aqui, gente, a gente vai levar essas bolas aqui e o restante a gente vai ver se tem na outra loja, porque aqui não tem. Play no Novo Dia, meu povo. Hoje já é quinta-feira. Ontem nós não conseguimos terminar de comprar as coisas pra sacolinha, porque a gente ia lá na fábrica, mas tava fechada a outra aqui, querendo aparecer. Aí hoje viemos aqui em Friburgo, eu e meto bala, na casa do biscoito, comprar o restante das bolas e gastar. A gente veio em Friburgo, aqui na casa do biscoito, vamos em outras lojas também. Aí aproveitamos pra fazer uma coisa só. A gente compra as coisas no sacolinho que falta e várias outras coisas. Tem que comprar roupa pra mim, comprar roupa pro Maicon. Aí viemos aqui fazer tudo de uma vez. Aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei em cada loja, boto o preço, mas eu vou gravar aqui também. Tamo aqui na casa do biscoito, que aqui costuma ter um preço bom. Estamos aqui na loja já, gente, a outra. Aí eu peguei esse saco de geladinha aqui, ó, que tava saindo a R$9,99. Eu nem sei quantos que vem, você viu? Quantidade? 40 unidades, então dá tranquilo. Dá sobra. Dá sobra. Aí a gente vai levar um saco desse. Pirulito, quais que tem? Rosa e azul. Mas só tem esse modelo ou tem outro? Esse tipo? Aqui só tem esse. Eu preciso de mais de 30, aqui vem 25. Vamos ver se vende avulso, que aí eu pego mais 5 e coloco. Vou comprar dois sacos, só porque eu fico por ele, eu tô maluca agora. 22 reais. Eu sei que você come dois tempos. Achei bonitinho o brulito, gente, mas eu vou ver se eu acho outro. Se eu não achar, vou ter que levar esse, dois desse mesmo. Se não vender avulso, não. Vou levar bala de iogurte também, tá saindo a R$13 o pacote. 60 gramas, essa aqui não vem quantidade. Deixa eu ver. Mas o que? Isso daqui é o que? Ah, essa bala aqui também é mó boa. Será que dá? Pacote dessa. Vou levar um pacote dessa bala aqui também, gente, ó. Essa. Vai sobrar? Eu acho que vai sobrar. Ali tá enchendo, daqui a pouco a gente tá enchendo aqui, ó. E já tem coisa que eu tinha comprado lá na outra loja, lá em casa também, ó. Só vim comprar pra incrementar. R$1 cada coisinha, tô maluca agora? Tem aquele negócio aqui também. O que? É legalzinho, né? Mas vamos ver o que mais a gente vai pegar assim, porra. Aí peguei essa poquinha aqui, gente. Vou levar 15 unidades dela. A moça tá colocando pra mim. 4. Ó. Tá saindo R$0,60 cada um, mas o preço tá muito bom. Por enquanto pegamos isso daqui aqui, gente, que é a bala de iogurte. Essa bala, pirulito, geladinho. Aqui tem mais geladinho, pipoquinha. E cadê o outro pacote da bala que você botou aqui? O quê? Ah, tá aí. Tem outro pacote de bala embaixo aqui, ó. Compramos as bolas, gente, ó. Tudo aqui é saco de bola. Agora só falta achar uma cor que não tem aqui, não tinha. E a tia tá aqui inventando mais ideias, gente. Olha isso daqui. Do nada. Decidi e falei... E pula pra outro dia, meu povo. Hoje é sexta-feira. O aniversário já é amanhã. E hoje que eu consegui acabar de comprar as coisas pra sacolinha. Comprei era o Fandam que tava faltando, que eu não consegui comprar ontem, porque na loja que eu fui só tinha dois e eu precisava de mais quantidade. Aí agora a gente vai pegar, montar as sacolinhas, encher os tubetes, fazer tudinho que tem pra fazer, que é muita coisa. Gente, ficou muita coisa pra fazer em cima da hora. Mas nós vamos dar conta. Tava aqui dando um jeito na casa. Aí chegou aqui os Fandam que eu vou mostrar pra vocês. e já vamos pular pra encher as sacolinhas, que é a minha parte favorita. Já é de me julguem, mas eu adoro. E graças a Deus, gente, consegui comprar tudinho pra sacolinha. Ficou do jeito que eu sempre quis, que eu sempre sonhei desde o início. Eu sou grata a Deus por ter me dado condição, por estar fazendo do jeitinho que eu queria. Porque antes isso era uma realidade bem distante, bem fora do comum. E hoje, graças a Deus, ele tá me dando a oportunidade de fazer acontecer, de estar proporcionando isso pro meu sobrinho afilhado, a sobrinha barra afilhado, que é o primeiro aninho dele. Então vale super a pena. Ah, Bruna, e vocês estão com condição. A questão não é condição, gente. Entendeu? É um sonho que a gente sempre quis em fazer aniversário de um aninho dele. Então vale a pena, sabe? Você dar uma investida e gastar. Porque um ano a criança só faz uma vez. Então vale a pena você se programar, juntar um dinheirinho e fazer aniversário. Não se trata de ter dinheiro, entendeu? Se trata de trabalhar, se organizar, juntar dinheiro pra poder realizar um sonho. E foi assim que nós fizemos e, graças a Deus, conseguimos deixar. Estamos conseguindo deixar tudinho do jeito que a gente sempre quis. Agora bora pra essa colinha e vou mostrar pra vocês o fandango que eu comprei. Aí, ó, pra finalizar o que tava faltando, eu comprei esse fandango aqui, Chitos, gente, daquele maiorzinho, ó, pra colocar nas sacolinhas. Aí não tinha um sabor só. Eu peguei todos os fandangos que tinha ali no mercado do meu amigo. Aí vou colocar na sacolinha e vai ficar um charme, sério. Esse daqui é o meu preferido. Vai ficar uma gracinha. Meu povo, tô aqui de pijama pra mostrar pra vocês o restante das coisas que estavam faltando do aniversário. Que chegou alguns personalizados que estavam pra chegar. Sacolinha que eu deixei pra mostrar tudo junto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou começar por esse livrinho aqui que a gente pediu pela Shopee pra dar como lembrancinha, gente. Olha que gracinha, ó. São livros personalizados com o tema da festa. Vou pegar um aqui pra vocês verem. É livro de colorir, ó. Todo no tema Pequeno Príncipe, ó. Aí vem imagens do filme, tudo direitinho pra você colorir, pras crianças colorirem. Aí aqui tem o nome do Lorenzo. Lorenzo, o ano personalizado. Eu achei muito lindo, gente. E esse daqui é num tamanho bom, ó. Ele é bem grandinho. Ó, valeu super a pena. Aí a gente vai colocar nas lembrancinhas das crianças. Entregar. E tem um menorzinho também que eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente quer esse daqui, ó. Também de colorir. Eita, rasguei. Ó. E esse daqui tem a imagem diferente, ó. Que também vão nas lembrancinhas. Então tem dois livrinhos. Aí vai um modelo em cada lembrancinha. Também pra pintar. Personalizado com o nome Lorenzo, o ano. Achei muito interessante. Aí ficou essa quantidade. Cadê? Essa quantidade. Esses dois modelos de livrinho aqui pra ir nas sacolinhas. Gente, esse daqui eu achei a cor muito linda, sério. E eu acho que foi baratinho. Vou tentar deixar o preço pra vocês embaixo. O escuro, né? O escuro, né? Aí pedimos também pela Shopee. Essa sacolinha menorzinha pra gente dar pras crianças menores. Enemzinha assim. A gente vai botar algumas coisinhas aqui dentro, ó. Aí ela você monta na hora, ó. É uma caixinha que vem com... Como é que é o nome disso? Como é que é o nome do negócio da... A alça, da bolsa, gente. Ó, bem bonitinha. Bem bonitinha também, olha. Aí vem, obrigado pela sua presença atrás. O pequeno príncipe Lourenço, um ano. A gente vai finalizar ela, que aqui tem os negócios pra botar a cordinha. É uma bolsinha, gente. Lembrancinha. A gente também vai usar ela na decoração. Pra ficar lá, pra decorar. Aí dessa daqui a gente pediu 15, se não me engano. Pra decoração. E essa que eu vou mostrar agora pra vocês, gente. Vocês não tem noção da lindeza que é. Olha isso daqui. Que charme. São as bolsas personalizadas. Olha. Tudo no termo igual. Tudo no termo. É uma mochilinha, gente. Uma mochilinha que vai vários docinhos pras crianças. E dessa tem bastante, ó. Isso daqui é a bolsinha. Se eu não me engano, são 30. Também comprada pela Shopee. Gente, Shopee é vida. Pra quem quer fazer aniversário, festa, essas coisas. Ó. Muito útil. Não é a Shopee, não? Não. É da onde? Ah, não, gente. Minto. Essas bolsas aqui é da Deise. Uma mulher que trabalha com festa aqui na região. Mas pra quem quer fazer festa, Shopee também é vida. Aqui lá também deve ter. Ó. Bem útil. E linda, gente. É bom que dá pra criança usar depois pra alguma coisa. Super útil. E essa daqui, gente. São três modelos de bolsa. Essas duas que eu mostrei. E essa daqui também, ó. Que é aquelas bolsinhas de papel. Deixa eu tirar uma aqui pra vocês. Aí dessa tem três. Três pacotes. Que são trinta bolsas dessas no total, ó. Aí essa aqui é aquela mais basiquinha. Aí eu tô pensando se der tempo. Vou pedir a menina pra fazer uma coisinha pra colocar aqui na frente. Pra usar uma decoração, ó. Ela é bem grandinha. Por isso que eu comprei bastante coisa. Pra poder encher ela, ó. Porque é bem grande. Aí vai ficar três modelos de sacolinha. Essa e as duas que eu mostrei pra vocês. Aí chegou também o giz. Tá fechado? Eita. Dez a zero pro giz. Que vão nas caixinhas de colorir. Minha unha. Nossa senhora. Doeu aqui em mim. Arrancou tudo já. Olha, gente. São os giz que vão junto com coisinha de pintar. É aquele pequenininho. Esse aqui foi comprado na Shopee, que eu sei. Ó. Mercado Livre. Eita. Tá difícil, hein? Aquela caixinha eu comprado no Mercado Livre. Ó. Vem bastante aqui, ó. Essa caixa aqui tá cheia. E Márcia, o que eu tenho pra mostrar? Deixa eu ver. E vai fazer a sacolinha tudo hoje. Tudo hoje. Aí pedimos também o papelzinho pra poder colocar no baldinho. O baldinho já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Mas aí chegou o papelzinho que é pra colocar aqui, ó. Vai ficar assim, todo personalizado direitinho, gente. Porque tá torto. Mas só pra vocês terem a noção. Aqui é o papelzinho. Chegou também o papelzinho pra colocar no cofrinho. Olha que gracinha. Já tem até um aqui pronto, ó. Pra mostrar pra vocês. Lindo, gente. Combinou muito com o vermelho. Deu um contraste, ó. Vai tudo combinar. Bolsa. A coisa mais linda. E lógico que... Ah, não. Falta os personalizados aqui. E por último, os personalizados, gente. Que a Lu deu o nome dela. Olha. Mandou essas caixinhas aqui. Que é a caixinha Milk. Aí atrás tem um textozinho no tema do filme. Que é... Foi o tempo que dedicades a tua rosa. Que a fez tão importante. Sério. Eu sou apaixonada pela história desse filme. Aí tem esse aqui que é a caixa Milk. Essa aqui que é a caixinha Cone. Vou mostrar pra vocês. Ó. A caixinha Cone. E aqui também tem... Aquela caixinha... Acrílica. Ó. Que também veio personalizada. Tudo no tema, gente. A coisa mais linda. Olha. A Luana deu o nome dela. E por último, tem aqui os letrelos. Que é pra colocar lá no... No painel com o nome Lorenzo. Mas é coisa básica, gente. Mas é isso. Os personalizados foram esses. Tentei mostrar o mais rápido possível. Vamos começar a montar essa sacolinha agora, gente. Eu coloquei tudo aqui em cima da cama. Pra mostrar pra vocês tudinho que vai ter na sacolinha. Vou começar aqui com a Guaravita. Eu comprei a Guaravita pra colocar. Aí vai ser um Guaravita em cada sacolinha. Ó. Comprei também bala. Que é essa aqui de iogurte, ó. Que é muito gostosa. Eu comprei porque eu gosto, entendeu? Aí comprei esse outro tipo de bala aqui também, que é uma delícia. Essa rosa, então, é muito boa. Comprei fine pra colocar, que as crianças amam. Aí vai uma unidade em cada. Chiclete. Pedi esses dois modelos aqui, porque o cara falou que vende muito. Tá num preço bom, gente. Paguei 10 reais em cada caixa. Ó. Esse do Zóin. E esse aqui do... Do... Brigadeira, amiga. Fixa aqui pra mim, por favor. Tá pra cima? Aham. Tá bom. Aí... Comprei também esses estalinhos, gente. A caixa vem com 50 unidades, ó. Então, dá pra colocar bastante. Uma caixinha já dá pra me encher todas as sacolinhas, ó. E esse estalinho aqui é aquele que vem na caixa, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. 10 a 0 pra caixa. Ó. É aquele que vem na caixa. E os meninos aqui gostam muito disso daqui também. Eles adoram. Eles adoram. Aí comprei dois tipos de pirulito. Que é esse daqui napolitano. E esse daqui estilo aqueles chaves. Ó. Bem bonitinho. Eu não sei se eu mostrei o livro de colorir, mas se eu mostrei, vou mostrar. Se eu mostrei, vou mostrar de novo. Que é esse daqui, ó, personalizado. Lourenço. Vai na sacolinha também. E o Giz pras crianças pintarem, né? Aí tem o Fandango Chitos, que também vai junto na sacolinha. Tem vários sabores ali, gente. Porque não tinha tudo no sabor só. Aí eu comprei vários sabores, ó. E esse daqui é daquele maiorzinho, como vocês podem ver, ó. Deixa eu tirar do sol. Então vai ocupar bastante espaço na sacolinha. Geladinho, que eu também comprei pra colocar, ó. Bolo Ana Maria, gente. Isso daqui é meu sonho de criança. Recebeu uma sacolinha com um bolinho desse, que eu amo demais. Ó, eu comprei bolo Ana Maria. Esse daqui vem dois bolos em cada saquinho. Eu tô vendo as crianças pirando, gente, quando receber essa sacolinha. Pipoca também, ó. Eu tinha 15 e eu precisava de mais 15. Então eu fui e comprei a Vulso. Mais 15 pipoquinha. Ó, que é dessa daqui, ó. Gulosinha. Alguma coisa assim. Aí tem pipoca. Essa daqui, essa daqui. E por último, gente, o copo. Só que o que acontece? Eu acho que não vai dar isso tudo na sacolinha. Então provavelmente o copo a gente vai dar separado. Vai dar a sacolinha e o copo por fora. Mas ficou basicamente isso daqui, ó. Pra ir na sacolinha. Olha, a mãe tá ali arrumada, ó. Mudou o visual pro aniversário. Se sentindo. Fez até as unhas, gente. Olha. Muita de acri... Filho de vidro. Filho de vidro. Tinha tudo que tem, ó. Ó. Bastante coisa, gente. Graças a Deus. Era meu sonho de infância receber uma sacolinha dessa, ó. Penso. A sacolinha dos sonhos. E graças a Deus, Deus tá me proporcionando isso. E eu tô conseguindo realizar esse sonho. Que é fazer a festinha do meu sobrinho. Todo mundo tá conseguindo, né? Tá todo mundo ajudando. Do jeitinho que a gente sempre quis. Vai ficar bem legal. A sacolinha vai ficar bem cheia. E agora a gente vai começar a montar as coisas. Bora trabalhar que tem a coisa pra fazer hoje. Vou começar a montar uma sacolinha agora, gente. Eu vou montar uma junto com vocês. E aí vocês vão ter noção de como vai ficar, ó. Vou colocar primeiro um pandango. Que é esse daqui. Ó. O pandango. O guaravita. Aí vou botar o bolinho. Ah, não. A pipoca. A pipoca. Só isso já tá enchendo muito aqui. Entendeu aí? Ó. Eita. A pipoca. A minha que eu vou botar o bolinho. O bolinho. Nossa, bem cheia. Aí vai agora. Duas balas dessa daqui. Mais duas de iogurte. Que aí se sobrar eu vou botando mais uma em cada uma. Aí vai uma fine. Mais chiclete. Deixa eu ver quanto vem. Dá pra ver. Mais um chicletinho desse. Que é o tipo brigadeiro. Mais um desse de zói. Aí o livrinho não vai dar tudo na caixa. O estalinho. Eita. O pirulito que é esse daqui. O chaves. Tichilho chaves. O outro pirulito normal. O geladinho. E eu acho que eu coloquei tudo, né? O livrinho. Ah, é. O livro. Tem que botar por trás, né? Botar aqui. E a caixinha de giz. Ficou bem cheia mesmo. Mas se botasse copo. Imagina se botasse copo, gente. Não ia dar, ó. Como vocês podem ver. Ficou bem cheia. Deu pra colocar tudo. Ó. Graças a Deus. Aí tem que fechar aqui. Mas se fechar ela fica feia. Tá muito cheia. E é isso. Agora eu vou montar mais uma. Um, dois, três. E é isso. Agora estamos aqui montando os kits pra ir na sacolinha das meninas. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Vou pegar um aqui. Que é das meninas maiores. E vou pegar um das... Das bebês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Elas estão ali fazendo. Ó, tem mais. Tem mais aqui pra fazer. Elas estão ali montando. E vou mostrar pra vocês como ficou. No kitzinho vem... Dois lacinhos desse. Bonitinho, ó. Dois lacinhos desse. Duas pulseirinhas. Que tá a coisa mais linda, gente. E dois lacinhos desse preto simples. Esse aqui é o das meninas maiores. E das nenenzinhas vem esse daqui, gente. Que são dois... É, a pregadeirinha, o conjunto. Que gracinha. E dois lacinhos. Achei muito boa a ideia, gente. Tá ficando a gracinha. Vai junto na sacolinha. Achei muito lindo. Agora a Thalida tá ali, gente. Montando os copinhos, ó. Porque nas sacolinhas vão o... A sacolinha mais o copo. Cada criança vai ganhar a sacolinha. E um copo desse. Na minha não coube dentro. Então eu vou dar a sacolinha e o copo aí. Ela tá ali organizando. Que a gente vai deixar na casa e deixar montado. Pra não ficar muita coisa pra amanhã. As coisas daqui. Sacolinhas praticamente finalizadas, gente. Ó, isso tudo aqui. É lembrancinha pra dar pras crianças. E eu vou mostrar pra vocês o que vai dentro de cada lembrancinha, ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês os modelos de lembrancinha que tem, ó. Tem esse daqui. Que a gente vai usar na decoração. Aqui é uma sacolinha. Ó. Aí vem o pequeno príncipe, Lorenzo, um ano. Obrigado pela presença. Esse daqui a gente vai usar na decoração também, ó. Aí fizemos poucas unidades só pra enfeitar mesmo, gente. E tem essa também aqui que é o baldinho, ó. Vou mostrar pra vocês com detalhe aqui. Mas tô mostrando no geral as coisas que tem. Aí tem a sacola. Que é essa sacola aqui, ó. Dessa daqui tem bastante, gente. E ela vem bem completa também. Tem também a mochilinha que eu achei um charme. Olha que gracinha. Muito linda, né? A mochilinha. E aqui tem os copos que a gente vai dar pra todas as crianças. Vamos supor, a criança vai ganhar uma sacolinha dessa e um copo daquele. A criança que ganha aquela sacola lá vai ganhar uma sacola daquela e um copo desse. Entendeu? Porque não deu pra colocar dentro das sacolas. Então a gente vai distribuindo na hora junto com as sacolinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro de cada sacola que nós botamos. Gente, sério. É um sonho realizado, cara. Vai ficar muito lindo. Graças a Deus ninguém vai poder sair reclamando de nada, ó. Que tá tudo muito completo. Graças a Deus. Vou mostrar pra vocês agora o que vai vir dentro. O que vai, né? Dentro dessa sacolinha aqui, ó. Vamos lá, gente, ó. Uma jujubinha dessa. Um pirulito. Uma nusita dessa colorida. Outro chiclete do bolete. Outro pirulito do bolete. Dois chicletinhos desse daqui. Duas balas. Mais duas balas dessa daqui. E dois pirulitos. Essa é o que vai nessa sacolinha aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que vão dentro do baldinho. Eu já despejei tudo aqui. E vou mostrar pra vocês, ó. Vai um fandango queros. Desse daqui do grande. Um guaravita. Tô botando pra cá pra não facilitar. Pera aí. Uma jujuba. Geladinho. Aquela bala que é quase fine do canudinho. Nusita da colorida. Dois chicletinhas desse. Esse chiclete aqui do Zói. Esse pirulito bolete. Essa lembrancinha aqui pras meninas. Olha, gente. Tem pulseira. Tem lacinho. Tem chuchinha. Bem completinha mesmo. Essa lembrança pras meninas. E mais um pirulito. Isso é tudo que vai dentro dos baldinhos. Que nós colocamos. Agora eu vou mostrar pra vocês o que vai dentro dessa sacola aqui, gente. Como vocês podem ver, é uma sacola bem grande, ó. Eu já derramei tudo aqui pra me facilitar. Aí eu vou mostrar pra vocês o que vai dentro dela, ó. Deixa eu botar aqui. Tá indo um Cheetos desse daqui, ó. Do azul. Nela tá indo do azul, mas em cada sacola tem um sabor. Porque não tinha a quantidade toda de um sabor só. Aí teve que variar. Um Cheetos desse daqui do grandinho, ó. Ele é bem grande, como vocês podem ver. Um bolinho Ana Maria, que era meu sonho de criança ganhar uma sacolinha dessa, gente. Muito feliz e grata, cara. Um bolinho Ana Maria. Um Guaravita. Ó, Guaravita. Pipoca. Glosinho, que é uma delícia a pipoca. A pipoca é bem grande também, como vocês podem ver, ó. Do tamanho do fandango. Aí tá indo. Fine também. Geladinho. Pirulito desse daqui. Estalinho, que é criança aqui de 21 anos, adora. Livrinho de colorir personalizado. Ó, o livrinho é lindo, gente, por dentro, ó. Olha que gracinha. Eu vou querer um, com certeza. Giz de cera pra poder pintar o livrinho. Mais um pirulito desse daqui, menorzinho. Duas balinhas. Mais duas balinhas dessa. Um chicletinho desse. E um chiclete desse. Aí vai tudo nessa sacola aqui, gente, ó. Deixa eu espalhar aqui pra vocês terem noção. Assim, pra verem por alto a quantidade de coisa que vai, ó. Graças a Deus vai ficar bem completinha essa sacolinha, ó. E tá muito cheia, gente, ó. Você olha aqui, ó. Aqui. Tudo bem cheio mesmo, graças a Deus. Tô tão graças a Deus, gente, por estar me proporcionando isso. Por eu estar conseguindo, sabe? Realizar isso, cara. Meu sonho de criança é ter uma sacolinha dessa. As crianças vão ficar muito felizes, tenho certeza disso. Eu tô mais orgulhosa, gente. Tô mais feliz que as crianças. Por conseguir fazer uma sacolinha desse jeito, assim, sabe? Olha que gracinha. Tudo coisa gostosa que eu sei que as crianças vão amar. Agora eu vou mostrar pra vocês o que vai dentro da mochilinha, gente. Olha que linda a mochila. Com certeza a gente vai querer guardar uma de recordação, olha. E ela é bem grandinha, como vocês podem ver, ó. Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai dentro dela um fandango quero de churrasco. Ó, esse daqui. Uma pipoca gulazinha. Guaravita. Sobe comigo, amiga. Guaravita, como eu falei. Aí vai um canudinho desse, que é tipo fine. É, estalinho. Esses dois pirulitos aqui. As balas eu vou mostrar de uma vez só. Balas. Chiclete. Mais bala ou chiclete, eu não sei o que isso aqui é, na verdade. Num cita, dessa coloridinha. E um kit de lacinho pras meninas, ó. Vem duas brigadeirinhas e mais dois lacinhos, ó. Vai bem com pratinha, gente. Olha que lindo. Cara, tá tudo ficando uma gracinha, olha isso. Um monte de coisinha gostosa. Vamos no mercado, gente, comprar mais coisa pra tacolinha. Olha que bom, ó. Vou comprar aqui, mamãe. Aí a gente veio comprar. Olha que meninas estão aqui, ó. A Brenda foi lá. Deixa eu contar. Dois, quatro, cinco, cinco. Você vai botar por cima, não tá? Daqui eu vou... Tem que ir lá na casa do biscoito. Você vai mesmo? Aham. Então eu vou lá, vou pra bola. Qual foi o mamãe e volta. Quando você entrar. Tá. Foi. Agora sim, gente. Tá tudo aqui. Vamos. Ui. É luta, gente. Fazer aniversário, ó. Chegamos, gente. Fomos lá na rua buscar mais coisa, ó. Compramos guaravita. Mais bolinho. Ó. Bolinho. Guaravita. A gente tem que levar um pouco, né? Ah, é. É, bala. Ah, tem um de Brenda, sim. Aí comprei mais fandango também. Ó. Comprei mais fandango. Mais o quê? Cadê? O frulito tá com Brenda e chiclete. Eu comprei mais também. Aí comprei também mais pipoca. É. Sacolinha. Não tinha da maior que a gente tava usando, mas peguei dessa aqui. Que vai ter que caber aqui dentro. E o chiclete tá aqui. É a pipoca. Chiclete. O chiclete. Do mesmo sabor. E agora é isso. A gente vai fazer mais sacolinha. E é isso, meu povo. Esse foi o vlog de hoje. Como vocês viram aí, ó. Muita correria. Mas graças a Deus tá ficando tudo perfeito, gente. Em cima da hora, gente. Montando as sacolinhas. Eu decidi que ia fazer mais quantidade. Aí fomos pra rua correndo comprar as coisas. Conseguimos comprar. Tua suja. Que coisa. Voltamos. Terminamos de finalizar as sacolinhas e ficaram ok, gente. Graças a Deus. Tinha bastante quantidade de cada sacolinha. Vai dar pra poder dar pra todos os convidados. Sobrar ainda. Vai ficar tudo muito lindo, gente. Superou todas as nossas expectativas. A gente não imaginava que ia conseguir fazer algo tão lindo assim. Tão próspero. E graças a Deus. Deus está nos abençoando. E é isso. Fiquem com o vídeo aí de hoje. Nosso vlog. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me chama lá na rede vizinha. Porque lá fica mais fácil pra gente conversar. E interagir. Eu tirar as dúvidas de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E seguir a gente lá na rede vizinha. Que eu estou sempre postando muito conteúdo por lá. E até o próximo vídeo. Que vai ser o vídeo da festa, gente. E os últimos preparativos. Beijos.